André, aqui não precisa ser chique, não. Cuscuz não come de garfo e faca, não. É de colher. Não precisa, não. Deixa você mostrar. Vá. Aqui ninguém liga, não. Pega uma colher, não. Olha. Acostumada a comer com a mão. Pega a colher de André, Alain. Acho que tá entalada. Gostou. Minha filha ficou até três e meia bebendo com os cachorros, não foi? Tá se divertindo, né, André? Parece muito divertido. A van já tá na porta, pode ir. Tá ótimo, já. Pra você ver, as He-Man vem da outra casa, olha. Olha, a He-Man cagou, tá ali, olha. Ela vem malhar ali com as coisas do seu boy, olha. Olha pra isso, olha. Quer ver as doidas? Quem quer bolo de chocolate? Ave Maria. Nossa, até impinge. Impressionante esse povo fitness, olha. Eles não pensam mais em nada, porque o mundo acabou, olha. Caldinho de feijão, rola. Isso aí é uma ofensa. Ave Maria. Por dentro ela tá dizendo, vai se arrombar. Cheio de celuloses. Olha, arrimei, olha. Menino, como elas se entregam, né? Seis da manhã, Deus me livre. Olha pra isso, como elas se... Ixi, eita, amém. Eu sou um Hex-Man, perdi daqui, olha. Se peidar ali, é só granola. Se peida. Isso nem caga, me sai cápsulas. Impressionante, gente, olha. O tempo dela, né? Se agacha, olha. Sei como tem dor nas pernas. Eita, vai, minha irmã, outra pessoa. Vamos dominar o mundo, tá errado, é assim. Oi. E elas vem malhar aqui em casa, né? Ninguém tá malhando, todo mundo se acordando numa hora pra comer. Ela não é tão dura, não. Pare de ser invejosa. Dura é o seu, comendo com os cuisos aí, se acabando. A de lá que sentou, a de lá que sentou, ela é focada mesmo. Seis da manhã, ela já tava trepada no coqueiro. Pare de ser recalcada, porque é menina. Vai, elas vão voltar, vai voltar a dizer assim. Se eu gosto de ver, não vou mentir. Vai. Vamos, Hulk. Agora vai. Eita, a manhã, a manhã tá criando, tá? Não, ele quase cai. Ó. É no tempo delas, né? Ó. Peguei. Tem caldinho de feijão pronto aí? Pronto, bote uns caldinhos de feijão e leve lá pras meninas. Vê se a gente é o pré-training. Vai, leve dois, uma pra cada. Porque esse povo que malhaça muito, quando você leva uma coisa gordurosa, o ódio deles vem na cara deles. Porque eles não podem comer, eles estranham na hora. Você vê, eles mudam na hora, em pé, não sei o quê. Falta fuzilar a pessoa. Gente, eu acho essa cachorra tão dona da casa, não sei explicar. Né? Tem um tempo delas. Pedindo pra não filmar, botando a patina. Pedindo pra não filmar. Olha, olha como ela, olha que loucura. Passado. E vê um cachorro diferente ali na rua, eles começaram a espantar. Tu acredita? Agora é hipopótamo, ela não bota. Nenhum, ela é boa, não é? E ela segue play, não é? Vestígios das rimens, ó. Elas comem ovo em tudo que eu galho. Tá vendo? É foi elas mesmas. Ó. Pssiu, pssiu. Passa a vó. Você sentou aqui, não foi? Tem um ovo aqui mordido. Foi. Tá vendo? Elas vão soltando. Ela comeu, ela botou. Que elas vão soltando. É delas, ó. Foi das rimens. Menino, como é que pode, né? Olha pra isso. Olha, o outro chega meio machando. Meninas, quando vocês acabarem, tem um pré-treino ali, viu? Uma feijoada com pé de porco. Entendeu? Tem um mu... Ó, tá vendo? Foi você que deixou aquele ovo ali, né? Menino, segunda-feira de carnaval, né, meus amores? São dispostos pra cacete. Agora é loucura. Agora é loucura. Passado, gente. A bunda nem mexe. Olha, vamos ver que mais rápido. Vamos ver que mais... Pesou. Foi que competi e pisou. Eu tô amando. Eita, vamos lá. Olha, querendo se amostrar. Querendo se amostrar. Ó. Passado com umas rimensão, né, gente? Olha, acabou de novo. Acabou de novo. É uma batendo a corda da outra. Desistiu. Passado, gente. Eita, errou de novo. Ai, meu Deus. Tô querendo rir. Eita, foi pago. Senhor do céu. Menina, aproveitar que vocês deram uma paradinha. Como uma coisinha. Deixa de besteira. Venha, Ju. É sério. Eu sou diabética. Olha, tá vendo? Como, mulher? É uma besteirinha. Carnaval. Gente, malha em minha irmã também, que ela tá querendo malhar. A corda é um pouquinho maior. A corda é um pouquinho maior. Vá. Vá, negra. Vá. As rimens sabem. Vá, confie nelas. E... E... Se fizer cinco, tem sobremesa. Se fizer... E... Ela disse que ia começar, sim, o treino dela. Vamos, vamos. Porque as meninas são ótimas pra isso. Se fizer cinco, tem sobremesa. Deixa de besteira. Isso. Tame. Boa. Começou bem. Isso. Tá indo ótima, minha filha. Acelera. Dá-lhe pau. Dá-lhe pau. Dá-lhe pau. Isso. Muito bem. Continua. Volta pra quebrar. Vocês conseguem. Você tá não chegando, gente. Bora fora, grega. Entrega, grega. Isso. Tocada. Já o... As trias que pisa rápido aí. Ei. Passa. Seu tempo, viu, meu amor? Você tá aí há duas horas. Eu tô dando a coluna por você. Eu tô dando a coluna por você. Eu tô dando a coluna por você.